Nós vamos falar de um homem que sabe dizer com propriedade, se ele estivesse aqui no meio de nós, em carne, ele sabe dizer em propriedade o que é se desfazer daquilo que vem dele para viver aquilo que vem do Senhor. E às vezes você fez essa campanha inteira pensando, né, quero colher a minha bênção, quero receber a minha bênção. Aí chegou no último dia, né, hoje eu vou sair daqui com a minha bênção, hoje eu vou colher a minha bênção. Mas não é o final, é só o começo, é só o começo. Hoje você vai sair daqui preparado para realmente deixar que o Senhor comande o seu plantio. Você vai sair daqui preparado para deixar ele comandar a sua vida. Porque às vezes nós pensamos assim, eu quero plantar e ser próspero, quero plantar e ser abençoado no meu casamento. Você não quer nada, quem tem que querer é o Espírito Santo, é Deus. A partir do momento que você pegar a sua sementinha e colocar ela na mão de Jesus, aí o seu plantio vai começar a dar certo. Então, nessa mensagem quero combinar algo com vocês. Nós vamos imaginar o seguinte, para cada um de nós o Senhor deu um campo, chamado vida. Cada um de nós temos um campo, nós temos esse espaço e dentro dele, dentro da nossa vida, nós podemos plantar o que nós quisermos. Amém? Então segura aí o seu campo, pode se assentar, fica à vontade. Vamos ler a palavra. A palavra do Senhor diz assim, Saulo, Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou, Senhor, quem és tu? E a resposta foi, Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Fique com a sua Bíblia aberta e não feche ela até o final. Amém? Nós vemos aqui um homem chamado Saulo, também conhecido por Paulo, né? E nós sabemos que ele era um perseguidor dos cristãos nessa época. Era um religioso que seguia a lei e perseguia os cristãos. Não acreditava que Jesus era o Cristo, não acreditava que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Deus também deu esse campo para ele. E durante a adolescência, até chegar a sua juventude, ele plantou aquilo que lhe foi ensinado. Ele foi ensinado segundo a lei, então ele fazia o que os líderes das sinagogas orientavam a ele. Então ele achava que ele estava certo. Ele achava que aquele era o caminho. E quantas vezes é assim na minha e na sua vida? Às vezes nós pensamos, eu só estou tentando ter uma vida melhor, eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas nós não percebemos que nós estamos fazendo mal para as pessoas que nos amam, para as pessoas que querem o nosso bem. E assim era na vida de Saulo. Ele perseguia os cristãos, ele respirava a ameaça de morte contra os cristãos, porque foi isso que foi ensinado a ele. Foi isso que ele aprendeu. Só que Jesus, já vinha tentando falar com ele, há algum tempo. Por exemplo, se a gente for voltar aqui na Bíblia em Atos, no capítulo 7, fala sobre o apedrejamento de Estevão. Que era um servo de Jesus Cristo. E nós vemos aqui na Bíblia que ele consentiu a esse apedrejamento, que ele assistiu a esse apedrejamento do começo ao fim. E ele concordou com aquilo. Mas enquanto ele via ali Estevão sendo apedrejado, eu creio que aquilo já o incomodava. Eu creio que ele não era uma pessoa ruim. Mas ele foi ensinado a ser daquela forma, ele foi ensinado a ser daquele jeito. A vida fez com que ele ficasse daquele jeito. Por ver as coisas. E às vezes a vida nos faz ter certas posturas. Que nós, para nós, achamos que está certo. Nós estamos nos defendendo. Mas não está. Porque se nós servimos a Cristo, nós temos que andar segundo aquilo que Ele nos falou. Talvez no campo da sua vida, no campo que Deus te deu, você tenha plantado aí uma falta de perdão pelo seu pai que te magoou na infância. E aí, no meio do caminho, você conheceu a Jesus, começou a servir a Ele. Mas só que essa falta de perdão está plantada lá. Mas eu estou servindo a Jesus. Não tem problema. Será que foi assim na vida de Saulo? Nós vemos aqui, que um belo dia, Ele indo no caminho de Damasco, uma luz brilhante desceu do céu e Ele caiu com o rosto em terra. E Jesus falou com ele. Eu sou Jesus, a quem você persegue, e agora você vai me servir. E Ele falou, eis-me aqui Senhor. Mas e aí? E tudo que Ele já tinha plantado lá atrás? Ele respirava a ameaça de morte contra os cristãos. Do dia para a noite, Jesus chega para ele e fala, agora para tudo que você vai me servir. E está tudo certo? Quanto tempo faz que você serve ao Senhor? Talvez um ano? Talvez vinte anos? E assim a vida vai seguindo. Creio que o Senhor já te entregou muitas bênçãos. Mas o Espírito Santo fala ao meu coração, desde o dia que eu fiquei sabendo que eu viria ministrar nessa campanha, que existem plantios aqui nessa igreja que precisam ser colhidos, que precisam ser retirados, para que o novo plantio do Senhor comece na sua vida. A vida de Saulo não foi simples? Não foi assim do dia para a noite, olha, estou servindo Jesus agora e todo mundo me ama. Inclusive aqueles que eu olhei nos olhos e disse, você tem que morrer. Não foi assim para ele. Não foi assim para ele. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele ficou cego e por três dias ele não comeu. E aí o Espírito Santo foi a um discípulo chamado Ananias e falou para ele, olha Ananias, vai lá na casa de Judas, que tem lá um cara chamado Saulo de Tarso, e você vai impor as mãos sobre ele e no meu nome ele vai ser curado. E Ananias falou, tá bom Senhor, eu vou lá? Claro que não. O cara era conhecido por matar cristão. O cara era conhecido por ter sangue nos olhos. Ele ficou com medo. Ele falou, eu não vou lá, porque eu estou sabendo que ele mata todo mundo. Ele veio aqui com um papel que autoriza ele prender a gente. E eu vou atrás desse homem? E aí nós achamos que porque nós levantamos a nossa mãozinha e aceitamos Jesus, todo mundo tem que amar a gente. Não, porque agora eu sirvo a Deus. Ninguém tem que ficar lembrando que eu tenho mágoa. Ninguém tem que ficar falando para mim que eu tenho que perdoar. Você precisa, meu irmão, assumir as suas responsabilidades. Sabe por quê? Não é porque nós estamos aqui nessa campanha que todo o nosso plantio mal, ele vai ser esquecido. Se você quiser, você pode deixar ele lá. Mas aí você não vai ter espaço para plantar algo novo. Porque você tem o seu campo chamado vida. E ele não é infinito. Se você morrer amanhã e você não perdoou a quem você tem que perdoar, adianta estar aqui na igreja? Não. Se você morrer amanhã e você negligencia o seu ministério aqui em cima desse altar, adianta vir para a igreja? Adianta colocar uma roupa bonita, não faltar em nenhum culto, se eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça? Não adianta. E falar de pessoas que assumiram as suas responsabilidades diante do Senhor, me lembra Zaqueu. Zaqueu, um homem pequenininho, tipo eu, assim. E ele queria ver Jesus. Quantos querem ver Jesus e vêm para a igreja? Eu quero ir para a igreja porque eu quero ver Jesus. E ele também queria ver Jesus. E ele foi, subiu naquela figueira brava, para ver Jesus. E Jesus também viu ele e falou assim. Desce daí, Zaqueu. Que hoje eu quero dormir na sua casa. Quantos vêm aqui, faz a campanha, leva Jesus para casa. Que foi o que Zaqueu fez. E eu creio que lá na casa dele, ele conversava com Jesus. Bateu um papo, Jesus orou por ele, comeu com ele. E aí, Zaqueu se prontificou e falou assim. Jesus, vou doar os meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. O que ele estava fazendo? Assumindo as responsabilidades. Porque não adiantava Jesus fazer uma visita na casa dele. Ah, porque Jesus visitou a minha casa, eu não preciso pedir perdão para ninguém. Porque Jesus visitou a minha casa, eu não preciso reconhecer os meus erros. Porque Jesus visitou a minha casa, eu não preciso melhorar. É só colher. Porque estou fazendo essa campanha, já estou semeando. Vir aqui sete dias, já é semear. Estou semeando oração. Mas e o que você plantou antes? Você precisa assumir as responsabilidades. Porque o plantio, o campo da vida é seu. Não foi ninguém que enfiou a mão lá no seu campo e plantou por você. É a mesma coisa de eu chamar os irmãos para jantar na minha casa. Eu vou chamar todo mundo para jantar na minha casa. E faça a maior propaganda que sou eu que vou cozinhar. Vocês podem ir que eu cozinho bem. Aí chego lá para fazer a comida e fica tudo ruim. O arroz queima. O bife queima. O feijão fica duro. Aí quando você chega lá para jantar e comer a comida que eu fiz, eu falo que foi a minha mãe que fez. Mas foi eu. Ai, eu tenho essa falta de perdão, porque o meu pai me magoou muito. Quem recebeu Jesus na sua casa foi você. Então quem tem que se desfazer da mágoa é você. Você não tem que culpar o seu pai. Meu casamento vai mal por causa do meu marido. Mas espera lá, vocês não são uma só carne? Então os dois tem a sua parcela de responsabilidade. Entenda, por que eu estou falando responsabilidade? Porque culpa é algo que o diabo usa para te condenar. E quando você recebe Jesus, não existe mais culpa. Existe responsabilidade. Porque eu estou aqui nesse altar hoje. Durante muitos anos, eu estive aqui em cima e negligenciei o ministério que o Senhor me deu. Saí daqui fugida. Saí daqui em cima de pecado. E por um tempo, o diabo usou esta culpa para me acusar. Para me fazer fugir das minhas responsabilidades. Mas quando você recebe Jesus, não há culpa. Há responsabilidade. Eu assumi a minha responsabilidade diante de Deus. E é por isso que hoje Ele me trouxe aqui. Porque quando você assume a sua responsabilidade, Você colhe aquele fruto mal. Mas Deus te ensina a usá-lo como adubo para o novo plantio. Vale a pena, irmão, assumir as responsabilidades? Claro que vale. Porque se você não assume, você não avança. Pensa, você passou metade da sua vida plantando coisa ruim. E aí você recebe Jesus na sua casa. E fala, agora eu vou plantar coisas boas. Mas eu não quero colher as coisas ruins que eu plantei antes. Então eu só tenho metade de um campo de bênção para receber. A outra metade é de maldição. E tem aquele ditado que fala, Que se você coloca uma fruta podre dentro de um cesto com várias boas, O que acontece com as outras? Você vai conseguir colher as bênçãos do Senhor? Se você não assumir as suas responsabilidades? E assim foi na vida de Saulo. Como que ele conseguiu ser tão conhecido como o apóstolo Paulo, Que hoje a gente lê as cartas dele e sente orgulho. Eu olho para as cartas de Paulo e falo, Nossa, o que é isso? O que é isso? Que poder do Espírito Santo é esse sobre a vida dele? Mas isso só aconteceu, Porque onde ele chegava, ele falava, Olha, eu sei que vocês estão pensando que eu fui um perseguidor, Mas hoje eu não sou mais. Porque eu assumi as minhas responsabilidades diante do Senhor. Então não adianta, irmão, você vir aqui orar pelo teu filho, Sete, oito, dez dias, Se você não assumir a responsabilidade de que lá atrás você negligenciou a criação dele. Não adianta vir aqui orar pelo teu casamento, Sete, oito dias, Se não chegar na sua esposa e falar, Olha, eu errei com você, Mas eu quero consertar. Não adianta. Não adianta eu chegar aqui, Linda, E querer falar para vocês que eu nunca andei aqui em cima em pecado, Porque eu andei. E é só por isso, É só pela verdade, É só por assumir as minhas responsabilidades, Que o Senhor me permitiu estar aqui hoje. Não é fácil, Não é fácil. As pessoas não vão acreditar na nossa mudança da noite para o dia. E nós também não podemos exigir isso delas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como o pastor falou aqui na hora do início do culto, Eu cheguei um pouquinho atrasada, Mas eu peguei uma parte, Que ele falou assim, Que a pessoa vem na igreja e diz que a igreja é fria, E a culpa de não ter sentido a presença de Deus, É porque a igreja é fria. Não, Se eu estou quente, Se eu estou cheia do Espírito Santo, Pode estar só eu aqui, Que eu vou sentir a presença de Deus. Se você não consegue sentir a presença de Deus na igreja, Porque as pessoas estão frias, O que é que você faz no seu quarto? Lá então você não sente nada. Ou você nem ora. Ou você não lê a Bíblia. Se não consegue sentir a presença de Deus aqui dentro, O que faz dentro de casa? Porque a palavra do Senhor fala, Fecha a porta do teu quarto e ora. E fala com teu pai em secreto, Porque ele vai te responder. O primeiro passo para sentir a presença de Deus, Começa na casa da gente. E o primeiro passo, Para colher os bons frutos, Começa em assumir a responsabilidade, E limpar o seu campo, De tudo o que você fez de ruim, De tudo o que você fez, Sem a direção do Senhor. Hoje, Inicia-se um novo tempo na sua vida. Um tempo de colheitas maravilhosas, Um tempo de uma vida espiritual abundante. Porque é isso que o Senhor quer fazer aqui neste lugar. Mas isso depende de você. Não depende de mim. Eu posso vir aqui, Pregar, Pular, Pular, Apontar o dedo na sua cara, Falar que eu estou falando. Se você não quiser. Porque quantos anos eu fiquei aqui nessa igreja, E nada me aconteceu. E a culpa era da igreja? A culpa era do pastor? Não. A culpa era minha. Porque em todos os cultos, Deus falava comigo. Deus falava o que eu tinha que fazer. Eu é que não queria. Se Saulo quisesse, Ele poderia ter virado as costas, E saído andando cego. Eu prefiro ficar cego, Do que servir Jesus. Então vai. Mas não. Ele assumiu as responsabilidades dele, Diante do Senhor. Ah, o meu casamento fracassou. E a culpa é do meu marido. A culpa é de Deus. Não. E quando Deus mandou você não casar, E você foi lá e casou. A culpa é de Deus? Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, Diante do Senhor. Imagina como que foi para Zaqueu. Tá, Jesus ficou lá na casa dele, Mas Jesus foi embora. Jesus foi embora. E se Ele levantou a hipótese, Se está escrito na palavra assim, Se eu roubei alguém, É porque ele sabia que ele tinha roubado. E ele sabia que ele ia ter que pagar. Imagina a cara de Zaqueu, Batendo de porta em porta, Falando, Oi, tudo bem? Eu te roubei. Toma aqui o seu dinheiro. Oi, tudo bem com você? Sabe aquele dinheiro lá? Então, eu te roubei. Toma aqui de volta. Você acha que foi fácil assim? Imagina alguém bater na porta da tua casa, E te falar que te roubou, Um dinheiro que você estava precisando, Para pagar uma conta. Você vai ficar quietinho e falar, Ai, obrigado, Deus abençoe. Claro que não. Imagina quantas palavras ele não ouviu. Imagina quanto que ele não teve que sofrer. Mas isso era necessário, Para que o novo plantio começasse. Isso é necessário, Não é minha e na sua vida. Só estou fazendo essa colheita hoje, Porque um dia o Senhor me prometeu Que eu estaria neste lugar. Porque lá atrás, Eu peguei aquele fruto ruim, Aquele fruto que eu não queria. Mas eu colhi. Porque eu queria abrir espaço na minha vida, Para um novo plantio. Quantos querem espaço na sua vida, Para um novo plantio nesta noite? Então nada é por acaso. Vai ser difícil? Vai. Vai ser difícil. É difícil abandonar o nosso eu todos os dias. É difícil escolher pelo Senhor Jesus todos os dias. Mas com ele ao nosso lado, O fardo dele é leve. O que que é melhor? Suportar o fardo leve, Pegar aquela frutinha que você não gosta, E comer ali, Mas você sabe que é para o seu bem? Ou morrer espiritualmente, E não receber os frutos do Senhor? Quando você está fazendo uma dieta, Que você precisa, Por saúde, Você não gosta de salada, Você vai lá e come aquela salada, Porque você sabe que aquilo, Lá na frente, Vai te gerar coisas boas, Vai te fazer um bem. É a mesma coisa. Você teve aquela responsabilidade, Na hora de plantar, Você não pensou. Mas agora para colher, Você não pode mandar ninguém colher no seu lugar. Você tem que colher aquele fruto, Aquela semente, Aquele trigo, O que for. Aquela falta de perdão, Aquela mentira que você contou, Aquele tempo em que negligenciou o seu casamento, Aquele tempo em que negligenciou o seu ministério, Aquele tempo em que você não dizimou por rebeldia, Tem que colher, Para que o novo plantio comece. Não adianta eu chegar aqui e te enganar, E falar assim, Todo mundo vai sair daqui com bênção hoje. O Senhor quer entregar bênção para todos, Mas depende de você. Você vai sair daqui com a sua bênção, Se você quiser. Se você estiver disposto, A assumir as suas responsabilidades, Diante do Senhor. Porque nós sabemos, Que ninguém aqui é perfeito. Mas se você assumir a sua responsabilidade, O Senhor vai criar, Na sua, No seu campo, Chamado vida, Uma raiz forte, Uma raiz de frutos firmes, Uma raiz de frutos, Tão bons, Que esses você vai poder dividir. De tão bons que eles são. Quantos estão dispostos, A assumir a responsabilidade, Diante do Senhor, E começar uma nova colheita, Começar uma colheita abençoada, Começar uma colheita, Do fruto que você não vai pegar, Em qualquer lugar. É um fruto que o Senhor vai pegar, E entregar na sua mão. E vai falar, Toma, Pode plantar, Que agora eu deixo. Agora o seu campo está pronto, Agora você está pronto para receber isso. E o Senhor vai começar a criar em nós, Raízes. Porque nada é por acaso, irmão. Até os erros cometidos, Você vai poder usar, Como adubo, Para ajudar outras pessoas, A não plantarem esses mesmos erros, Nos seus campos. Quantos estão dispostos? Se coloque de pé nessa noite. Até os erros cometidos.